Oi gente querida, essa matéria hoje é para você relembrar um pouco do sertãozão, hein rapaz? Da charmosidade, com a liberdade poética, né? Da charmosidade do sertão aqui em Lagoa das Antas, estou aqui na Lagoa das Antas 2 Aproveitar e já vou enquadrar aqui para fazer, vamos para cá, eu vou enquadrar para fazer a foto de cá Olha, vou fazer assim, olha, essa vai ser a foto de capa aqui, olha, de Lagoa das Antas menino, olha Eita, que o sol está quente hoje, olha o serrotão de fundo, deixa eu baixar um pouquinho a exposição Olha, eita, o que eu me impressiono aqui de Jaguarari, olha só É aqui rapaz, mesmo com o sol quente, vamos subir agora um pouquinho, tem que ter um jogo de cintura aqui, olha Que hoje está inovoado aqui na região de Jaguarari, olha só Subi mais um pouquinho aqui, olha, para você que estava com saudade De Lagoa das Antas, você veio muito nessa igreja, rapaz, deixa aí nos comentários Que eu quero saber, hein? Olha, vamos para cá Eu vou começar aqui na Lagoa das Antas 2 E aqui as casas são um pouco afastadas Muita gente, muita gente me mandou e-mail, muita gente me mandou mensagem É no Messenger do Facebook, eu quero mostrar, olha Muita gente me mandou mensagem para vir mostrar aqui Para vir gravar Lagoa das Antas, Diogo aqui, essa região também Lagoa do Matheus, né? Pedacinho ali da melancia Olha, gente, vamos dar um zoom ali que eu quero mostrar para vocês o pé de serra aqui, olha Charmosidade hoje aqui na TV Carnaúba Olha, o pé de serra lindo Aqui nessa região de Jaguarari Com a igreja Você veio casamento? Olha, você veio muita missa nessa igreja? Deixa para mim aí nos comentários Olha, vamos subir um pouquinho aqui, olha É Lagoa das Antas hoje aqui na TV Carnaúba, rapaz Se você quiser me ajudar nesse trabalho bonito Olha, vamos deixar a igreja de fundo Tem aqui o QR Code Olha, tem o QR Code Tem que ter todo o jogo de cintura com a câmera QR Code do Pix aqui para você fazer qualquer doação Que você já me ajuda na despesa aqui da TV Carnaúba Você está gostando da matéria? Também se inscreve, né rapaz? Para você receber mais matérias como essa A charmosidade de Lagoa das Antas Quero fazer um desafio com você aqui na TV Carnaúba Olha, ainda gravando aqui em Lagoa das Antas Já já a gente vai descer para finalizar Lá em Lagoa das Antas 1, né? E eu quero perguntar para você Quando você vivia aqui já tinha Já tinha essa escolinha, rapaz? Olha só Escola Municipal de Antas Olha, está vendo? Olha para você Olha Para você recordar da terrinha, hein rapaz Olha, vamos virar para cá Baixando um pouquinho Da exposição Olha só Lagoa das Antas hoje Na TV Carnaúba, rapaz Olha só E o bacana é que tem um pé de serra bem bonito ali, né? Deixa aí nos comentários Olha só Tem quanto tempo que você saiu daqui, ó De Lagoa das Antas Olha o pé de serra Pé de serra bonito aqui, ó Pois é, rapaz Vamos finalizar essa matéria linda Lá em Lagoa das Antas 1, ó Antes vamos fazer mais um 360 Pegando de cá assim, ó Pegando de cá assim, ó Lagoa das Antas Para você matar um pouco da saudade, rapaz Olha só Deixa aí nos comentários E olha só Antes da gente finalizar Não sai ainda do vídeo, hein rapaz Uma igreja, ó Vamos aproximar aqui Ainda não vou mostrar para vocês Olha o nosso charme de sertão Hoje aqui na TV Carnaúba Uma igrejinha, rapaz Com 100 anos, né? Deixa aí nos comentários Qual o mês que ela completa 100 anos, hein? Tá vendo aqui, ó Padroeiro São Sebastião Aqui em Lagoa das Antas 1, ó Olha só, gente querida Olha Vamos dar um zoom ali Que eu quero mostrar para vocês Olha 1922, rapaz Para 2022, né? Deixa aí se você souber, hein? Qual é o mês que essa Que essa capelinha Fez 100 anos Olha Essa igrejinha aqui Essa capelinha bonita E olha Com um 180 aqui Olha o cruzeiro, rapaz Vou mostrar o cruzeiro Antes da gente finalizar Olha só Com um 180 aqui, ó De Lagoa das Antas A gente finaliza Essa matéria hoje aqui Na TV Carnaúba Olha só Um toquezinho Bem sertanejo Espero muito Que você tenha gostado, hein, rapaz? Que o Senhor Jesus Abençoe a você Vamos finalizar assim Com ela de fundo, né? A você e sua família E até Os próximos vídeos Adiós